Ei, você que nos assiste pela IPP TV, nossa TV missionária, mais um Redireção. E o convidado de hoje tá assim, ó, a gente conseguiu. Peraí, Matheus, roda a vinheta. Gente, hoje é muito especial, porque até que enfim, o nosso chefe teve um minuto pra gente. E o tema de hoje, gente, a gente vai falar com ele sobre como é que é trabalhar e servir ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, ele trabalha e serve, é mais ou menos assim, ele é quase onipresente, mais ou menos assim, sabe? Esse atributo que é de Deus. Aí você olha na madrugada, ele tá lá orando, daí você vem no domingo, ele tá servindo a ceia, daí ele tá trabalhando e de segunda a sexta tá aqui. Segunda a sexta, Matheus, intervalos IPP. Hoje a gente tem com a gente aqui, Roberto Quirino, jornalista e radialista desde 1987. Não fala essas coisas. Não, olha isso. Iniciou a carreira em jornal impresso, teve passagens por rádios AM e FM e desde 1991 está na TV. Entre 1994 e 2006 foi apresentador, repórter e repórter de rede no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem sido responsável pelo projeto e implantação do canal de agronegócios Terra Viva, de 2006 a 2021. Trabalhou na Rede Record como chefe de pauta do Fala Brasil, editor do Jornal da Record, diretor de jornalismo nas emissoras de Goiânia, Salvador, Ribeirão Preto e Belém. E gerente de conteúdo de jornalismo em São Paulo desde 2021. É diretor-geral na IPPTV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mais importante do que tudo isso que eu falei até agora. Casado, tem dois filhos, Isabela e Leonardo. A Helena, que é a neta dele, a coroa, foi eleito presbítero pela primeira vez em 2011, tendo exercido o ministério em Igreja de Ribeirão Preto e Belém. No ano passado foi eleito presbítero na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu votei. É, sou eu. Você votou em mim, né? Também votei. Acho bom. Muito obrigada pela disponibilidade. Tô aqui. Não vai ser um minuto, não. A Renata falou assim, um minuto. Não vai ser um minuto, vai ser uma hora, né? Tá bom, uma hora. Tá bom. Só nossa. Entendi. Só nossa. E eu quero dizer logo de início que não existe decepção, que existe excesso de expectativa. Vocês estão com excesso de expectativa. Ah, tamo nada. A gente tá tentando aprender com ele como é que a gente trabalha e serve ao mesmo tempo, porque é isso que eu falei mesmo. O Kirino, ele tá... Kirino, de fato. Você tá aqui, você tá na igreja, você tá... É, de fato. Tipo assim, cinco da manhã, né? Como que é que você fala a caravana da... O que é a madrugada... A madrugada três da manhã. O louvor dos corajosos. A gente acorda às três da manhã. Exatamente. A gente ensaia às quatro, né? A gente começa o ensaio um pouco antes das quatro, então a gente tem que acordar cedo. Meu Deus. Pra servir na madrugada. Mas é um prazer, né? Servir nesse ministério. E aí você sai de lá e vem... E vem pra cá direto, é. Aí a gente já emenda a madrugada de oração com o trabalho, quando tem madrugada de oração. E as coisas ficam muito juntas, né? Agora. E eu entendo isso como resposta de oração pra minha vida. Porque eu trabalhei muito tempo, como você falou aí. A gente não conta muito essa coisa da idade. A gente esconde um pouco. Ah, mas você tá bem. Mas eu trabalhei... Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Se eu tivesse assim, eu ia falar assim. Não, ó. Mas a gente, assim... Durante muito tempo eu trabalhei em TV comercial. Trabalhei em rádio. Fiz FM, fiz AM, enfim. Tudo isso. E nesse processo todo, eu sempre estive na igreja. Quando os meninos nasceram na igreja presbiteriana, meus filhos, né? Que hoje já estão, enfim, casados. Minha filha tá com 27, meu filho com 26. Os dois casados, graças a Deus, com pessoas também da igreja. Com pessoas preciosas, com jovens preciosos da igreja. Que eu conheci ainda também meninos, né? Conheci essa turma toda. Foi UPA lá em casa. Depois foi todo mundo UMP lá em casa. Enfim, eu acompanhei esses processos. Mas durante muito tempo, durante esse tempo todo de band, que eu viajava muito, porque eu era repórter de rede do Jornal da Record, do Jornal da Band, e depois no tempo de Record, a vida era muito corrida. Então, assim, apesar de eu participar da igreja durante todo esse período, eu sempre tive o desejo no coração de poder usar os dons e os talentos que Deus me deu na comunicação, para a comunicação do reino. E eu, sinceramente, assim, não via isso muito, como isso poderia acontecer de maneira integral, né? Full time, vamos dizer assim. Claro, eu sempre participei dos ministérios das igrejas, né? Fui presbítero, mas participava de outros ministérios, ajudava na cozinha. Sempre dei aula na Escola Bíblica Dominical. Sempre participei do Ministério de Louvor, que é um ministério que aquece o meu coração, apesar de eu não cantar bem. É uma coisa que a gente aquece o coração e a gente faz, e Deus é misericordioso. E eu sempre me envolvi também muito no Ministério de Comunicação das igrejas. Em algumas igrejas eu fui responsável por montar o Ministério de Comunicação. Teve igreja que eu cheguei, por exemplo, nessa vida que você passou um trechinho aí, eu e minha família mudamos muito de lugares, né? Nós mudamos muito de estados. E isso significa que a gente mudou muito de igreja também. A gente chegava numa cidade nova para conhecer uma igreja, para conhecer as pessoas, para se integrar, para fazer parte, enfim. E eu sempre participei dos ministérios de comunicação, montei alguns ministérios de comunicação em igrejas. O caso da primeira igreja presbiteriana de Belém, quando eu cheguei lá não tinha nada de comunicação ainda. Então eu tive a oportunidade de servir nesses ministérios, em especial também no Ministério de Comunicação. Mas sempre com esse desejo no coração, assim, de, puxa, eu queria tanto me dedicar 100% à obra de Deus, com esses dons e talentos. E aí, no tempo de Deus, isso aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando eu saí da Record em 2021. Você falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né? Seus filhos, graças a Deus, encaminhados, casados, com pessoas da igreja. E você trabalhava muito e estava sempre viajando. O papel da Cris nessa formação? Ah, fundamental. Não existe, não existe. A minha família não existe sem a Cris. Não tem como. Até porque é isso. O tempo que eu estava na Band, eu viajava muito. Na Record, menos, né? Na Record eu ficava, eu trabalhava muito, a jornada de trabalho era muito puxada, porque a gente tinha o primeiro jornal que entrava no ar seis e meia da manhã, então às vezes quatro e meia, cinco da manhã, meu telefone já estava tocando, eu ia para a emissora normalmente cedo. E eu saía de lá quando a gente entregava a matéria de rede do jornal da Record. Então eu saía de lá, às vezes sete e meia, oito, às vezes... Então assim, a vida sempre foi muito corrida. Quando eu estava na Band, eu viajava muito. Eu teve épocas por conta da reportagem. As crianças eram pequenas? Pequenas, pequenas. Eu entrei na Band em 94, antes das crianças nascerem. Nossa, por isso que eles têm ideia, né? A comunicação, sim, eles foram criados dentro de televisão, foram criados em corredores de televisão. Para quem não sabe, o Léo e a Isabela são os responsáveis pela comunicação do Redireção. Pois é, estão no sangue. Mas eu lembro de levar, por exemplo, sábado, eu apresentei durante muito tempo o Bande Cidade, na emissora que hoje se chama Bande Interior, que é em Presidente Prudente, que é uma emissora de rede, eu apresentei durante muito tempo o jornal lá. E eu lembro de sábado, por exemplo, de plantão, eu saí de casa na tarde, que eu só ia para apresentar no sábado, e eu levava os dois, pequenininhos, e eles ficavam embaixo da bancada, assim. Então eu apresentava o jornal, e aí os dois estavam embaixo da bancada do jornal, e eu falava assim, ó, papai vai falar agora, quietinho. Aí entrava a matéria, eles ficavam conversando, e eles ficavam rodando ali pelo estúdio, enfim. Eles foram criados ali meio que no ambiente de TV desde muito cedo. Então a comunicação, claro, fez parte da criação deles. Quanto tempo de Bande, querido? Foram 12 anos, né? De 94 até 2006 na Bande. É a infância toda das crianças. É, a Isabela nasceu em 96, o Léo nasceu em 97, o tempo todo aí eles estiveram comigo, e eu viajava muito, né, eu cobria rodeio, cobria feira agropecuária, teve época de eu ficar, por exemplo, 35 dias em Campina Grande, cobrindo o maior São João do Mundo em Campina Grande, para o Jornal da Bande, e na época para a Olga Bom Giovanni, a Olga Bom Giovanni tinha um programa de manhã, os mais velhos vão se lembrar do programa da Olga. Eu lembro, tá? Eu fazia matéria para o programa da Olga também. Gostava de cozinhar. É, e aí, imagina, a Cris ficava com os dois, a Cris segurava onda sozinha com os dois. Então, a Cris fez desde cedo, a gente teve que fazer uma opção de casal, porque os dois são muito próximos também, né? Não, um ano. É um ano e um mês de diferença. Ou seja, dois bebês. É, dois bebês. Um caso. Então, a gente fez a opção, conversamos, sentamos, oramos, e a Cris fez a opção de travar a vida dela para cuidar dos filhos. Então, ela tinha passado no vestibular, aí ela parou a faculdade, ela saiu do emprego e ela foi cuidar da educação da Isabela e do Leonardo, e eu fui dar um jeito de pagar as contas. Porque jornalista, você já viu, né? Jornalista não tem aquele salário que as pessoas imaginam. Quer dizer, alguns tem, mas o operário da comunicação, que sempre foi o meu caso, não tem, assim, né? Mas, graças a Deus, Deus trouxe providência e trouxe recursos e eu me virava, eu trabalhava na Band, eu dava aula no Senac à noite, eu dei aula há quatro anos com curso de formação de radialistas, e eu dava aula na faculdade em Assis, que é uma cidade próxima de Prudente, eu ia todo sábado para Assis dar aula, eu dava oficina cultural em Adamantina, eu dava oficina cultural em Prudente, tudo para pagar a conta, né? Para juntar dinheiro e pagar a conta. Tipo assim, quando é que você descansava? Não, não tinha. Não tinha isso, não. Agora você entendeu porque IPPTV é, claro, primeiro Deus. Sim. E por que que está desse tamanho, né? Arival. Arival. É um trator, né? A gente tem que dizer aqui que o nosso líder é um... Ele falou isso ontem. É um dínamo, né? O Arival chega e só fala assim, querido, faz acontecer. Tchau. Querido, faz acontecer. É, mas é a nossa... É para isso que a gente está aqui, né? Para fazer acontecer. Mas eu sempre trabalhei muito, né? Então, assim, eu sempre tentei aproveitar muito. O tempo dos meus filhos e da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. O tempo disponível. Muitas vezes, o pouco tempo disponível, assim. Eu olho para trás hoje e vejo que eu gostaria de ter tido mais tempo. Gostaria de ter curtido mais um pouco, assim, eles crianças e adolescentes. Mas você fez o que deu, assim, querido. Mas, assim, eu não fazia outra coisa. A minha vida... Eu nunca fiz outra coisa. A minha vida sempre foi assim. É o meu trabalho, a minha família, a igreja. Se você olhar meu Instagram, você vai ver isso. É o meu trabalho, a minha família e a igreja. Se você olhar a minha vida, é isso. É o meu trabalho, é a minha família e a igreja. Não tem... Eu não tenho outro... Talvez essa seja aí uma das grandes receitas de sucesso. Eu não tenho, assim, ah, eu vou jogar bola com os amigos. Não, nunca fiz. Ah, eu vou sair para fazer não sei o que sozinho. Não, eu sempre saí com a Cris. Ou com todo mundo. Ou saía todo mundo, ou ficava todo mundo em casa. Ou a gente ia fazer programa em casa. Enfim, a gente ia comer pipoca, ia assistir desenho. Então, assim, eu sempre procurei aproveitar ao máximo o tempo com os meus filhos. Mas, claro, a Cris foi a grande base. É aquela coisa da mulher sábia que sustenta o lar. Na minha opinião, Deus me deu uma esposa, sim. Com sabedoria e com tranquilidade. Para administrar a casa, para cuidar dos filhos. E para sustentar o nosso casamento efetivamente também. Porque eu ficava muito tempo fora. Enfim, também era sujeito a... É engraçado que foi uma das primeiras coisas que a gente perguntou para o Quirino. Até para a Cris, né? Cris, como é que dá conta de ser casado com uma pessoa que trabalha na comunicação? É, e eu sou muito acelerado, né? Assim, eu sei que eu sou muito acelerado. E eu não é que eu sou muito acelerado só aqui no trabalho. Eu sou assim em casa, entendeu? Eu tenho consciência de que eu sou muito chato. Ó o Matheus. Eu tenho consciência de que eu sou muito chato, entendeu? Porque eu sou assim o tempo todo, entendeu? Tipo assim, eu acordo assim. Então, chega domingo, eu estou assim, fazendo cor. Dá até raiva. Chega sábado, eu estou assim. O que a gente vai fazer? Tem que lavar roupa, tem que... Eu vou lavar a louça, eu vou fazer comida, vamos fazer bolo. É. É isso. Mas sou eu, entendeu? Mas... Mas assim, Deus me fez desse jeito, assim. Eu tenho esse ritmo, né? Você devia dar um curso para maridos aqui na igreja. Eu tenho esse ritmo acelerado. O que você acha, né? Não sei se eu... Ah, eu acho. Tipo, ao invés de chegar em casa e ir lá botar o fone, né? É. Exatamente. É. Não, mas eu sempre tive essa personalidade de querer curtir ao máximo, assim, a minha família. Até por conta da minha história também, por não ter tido uma estrutura familiar tão boa, tão estável, né? Na minha infância, adolescência, juventude. Não. Não, não sou de berço cristão. Muito pelo contrário. Enfim, é uma história muito longa, muito triste, que eu não quero contar aqui, não. Mas um dia a gente vai ter dele para contar. É. Porque a gente gosta de testemunho. Outro dia o pastor falou no púlpito lá. O quê? A gente estava conversando antes do culto começar. A gente conversa, né? Eu estava dirigindo, estava na direção do culto. E aí o pastor falou, ah, Deus reconstruiu a vida do Quirino. Um dia ele vai contar essa história para a gente aqui, vai dar o testemunho dele e tal. Mas eu sou super, assim, eu não acho que a minha, apesar de todas as dificuldades pelas quais eu passei e que Deus me resgatou e por conta da graça de Deus eu estou onde eu estou e construí a minha família. Deus me deu a família, profissão, enfim, tudo. Eu creio que Deus abriu todas as portas daquela passagem do Salmo, né? Que Deus tirou do tremedal de lama, é isso aí. Eu estava lá no tremedal de lama, lá no fundo mesmo. E Deus me tirou de lá e cuidou de mim quando eu estava lá. E me resgatou no tempo dele e me deu uma profissão. Abriu todas as portas da minha profissão, todas as portas possíveis da minha profissão. Tem uma carreira que eu considero muito boa, assim, né? Se você olhar para a minha história, eu consegui construir uma carreira em duas grandes redes, onde eu fui repórter de rede, onde eu fui diretor, onde eu fui executivo de TV, enfim. E mais importante do que tudo isso, Deus me deu a minha família, mas mais importante do que tudo, 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 Deus me deu e continua me dando da sua graça e da sua misericórdia. A gente vai orar para você. E me alcançou com a salvação. E me alcançou com a salvação. E me alcançou com a salvação e com tal testemunho para nós. E daí veio a coroa, né? A Helena. Resumidamente veio a Helena. Pois é, os meninos ficaram em Belém, eu vim transferido para cá, eles casaram lá, eles moram em Belém do Pará ainda, que foi a última emissora Record que eu dirigi. Aí eu vim transferido para São Paulo para implantar o projeto do Agro Record, mas estava no meio da pandemia, acabou não acontecendo, o projeto não foi vendido, enfim, o projeto ficou engavetado, aí a pandemia piorou, aí a gente não podia mais gravar nada, eu implantei um outro projeto, não deu certo o Agro Record, eu implantei um outro projeto que se chama JR Franquias, que são programas para web, que são programas de entrevistas, JR Trade, JR Mundo, JR Agro, enfim, são programas de entrevistas, mas aí a gente teve que parar de gravar, então eu fiquei absolutamente sem função, porque eu não tinha o que fazer, porque todos, o projeto que eu vim fazendo estava parado, a pandemia não tinha, não tinha nenhuma perspectiva do que iria acontecer, não tinha nem perspectiva de voltar, e aí eu fui desligado da Record, enfim, a Record começou a fazer vários cortes, e aí num desses cortes eu fui desligado e assim, a Cris estava em Belém, porque faltava tipo 15 dias para o casamento da Isabela, e aí eu liguei para a Cris, eu falei, olha, a gente tem um código nosso, que quando acontece alguma coisa comigo, eu ligo para ela, eu falo assim, você acredita que Deus tem um plano para a nossa vida, né? Aí ela já sabe que vem embora. Você quer acreditar, tem certeza no coração. Não, eu tenho plena certeza de que tudo que acontece, aconteceu e acontecerá na minha vida, é porque Deus está fazendo desse jeito. Que lindo. É isso, pelo que eu passei, pela minha história de vida, eu só posso crer no plano de Deus que é perfeito e na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda isso no momento, e ainda que demore. No meu caso demorou, e demorou inclusive para vir esse entendimento, mas agora eu estou cheio no entendimento, mas enfim, aí liguei para a Cris e falei, olha, demitido e tal, e fui embora para Belém. E ela, querida? Ah, a Cris ela é muito, ela é muito crente, né? A Cris ela é, ela também não é de família protestante, evangélica, a família da Cris é católica, praticante. Então quando eu conheci Cris, a Cris era, estava no começo do processo de conversão, mas a Cris é de uma família que o pai era ministro de Eucaristia, o avô era ministro de Eucaristia, ela deu aula para a catequese, ela era da congregação mariana. Então assim, a Cris era de uma família católica, filha mais velha de uma família católica praticante. E eu, na época que eu conheci a Cris, eu era mundão futebol clube, eu não tinha, não ia em igreja nenhuma, não tinha nenhuma relação com caminhada de santificação, nada disso. Mas eu já tinha sido alcançado pela graça. Ah, é? Anos antes, anos antes eu já tinha absolutamente entregue minha vida a Deus, sem saber direito o que eu estava fazendo, mas eu fiz e Deus estava cuidando de mim, mesmo nesse momento, mesmo nesse tempo. Quando aconteceu isso, tinha 10, tinha 10, tinha 10, tinha 10 anos. Me lembro até hoje do dia, do momento, e eu acho que assim, a oração, acho que foi a oração mais profunda que eu fiz na história da minha vida, foi aquela oração, de entregar e falar assim, Senhor, de não saber nem direito o que eu estava fazendo, mas de verdadeiramente derramar o meu coração e falar, Deus, eu não tenho quem cuide de mim. Eu não tenho quem cuide. Então, eu preciso que o Senhor cuide de mim. E de fato, Deus cuidou. De fato, Deus cuida, né? Ele cuida. Mas é isso, é uma história muito longa, se eu for contar aqui, a gente vai ficar o tempo todo falando disso, só não é isso. Mas a gente quer agora contar sobre a IPPTV, porque a gente sabe que o reverendo Arival, ele tem aí, né, conhecido hoje, não só no Brasil, mas por revitalizar e plantar igrejas. E a IPPTV é uma grande plantação, porque é igual o que ele falou ontem, né? Hoje, a IPPTV, do ponto de vista técnico e online, é maior do que a sarangue lá de... Muito maior. É maior do Brasil, né? Nós somos o maior canal cristão reformado da América. Tá o quiçá do mundo. E saber que nasceu na pandemia esse projeto. Porque assim, e não só pelo número de inscritos, né? Às vezes as pessoas olham para o número de inscritos. Mas mais importante do que o número de inscritos são as performances do canal. Então, o número de visualizações, o número de horas exibidas, são mais importantes. Então, por exemplo, ano passado, se a gente for arredondar aqui, a gente teve mais de 60 milhões de visualizações no canal. O que isso significa? Que o YouTube contou mais de 60 milhões de acessos em algum conteúdo do nosso canal. O que não quer dizer que foram 60 milhões de pessoas que assistiram, foram mais. Porque, por exemplo, você pega o culto dominical, hoje... As pessoas estão se reunindo em frente à Smart TV. Às vezes duas, três, quatro pessoas estão assistindo quando... Não é uma pessoa. É uma família. Exatamente. Então, a gente está contando isso como número de acessos, talvez. Então, mais de 60 milhões de acessos. Claro, tem muita gente que acessa pelo celular e é uma pessoa ali que está assistindo. Mas a gente pode arredondar aí, eu acho que sem medo de errar, para praticamente 80, 90 milhões de telespectadores ao longo de um ano. É muita coisa. É um canal muito relevante. É 24 horas. É, é 24 horas. A programação é 24 horas por dia. A ideia é essa, né? A ideia é você ser uma opção de TV, porque as pessoas buscam muito essas opções. Então, a nossa opção é estar sempre no ar com alguma coisa, com algum conteúdo. Mas, além disso, a gente tem as playlists de todos os conteúdos. Então, as pessoas que entram no nosso canal, além de elas assistirem ao vivo, a gente tem um canal que a gente trabalhou muito na organização das playlists. Isso foi um trabalho muito forte que a gente teve, de organizar as playlists por mensagens, por cultos, por programas diários, por programas semanais, por podcasts. Então, você consegue, por exemplo, eu quero maratonar as mensagens do Pastor Arival. Está tudo lá. Você consegue. Ah, eu quero maratonar as mensagens do Reverendo Hernandes. Ah, eu quero assistir o Redireção. Você pode maratonar o Redireção. Você pode assistir todos os episódios do Redireção. Está tudo lá disponível para quem acessa o canal. Então, assim, isso também faz com que a gente tenha mais visualizações, claro. E, além disso, a gente tem 24 horas. Antes da gente contar de tudo isso que ele está falando aí, do tamanho, do que é, de como que as coisas são planejadas e tal, existe um testemunho para o Quirino estar aqui à frente da EPPTV, né? Como é que foi? Como é que você chegou aqui? Pois é, eu fui demitido da... Eu acho que eu cortei o raciocínio. Eu fui demitido da Record, liguei para a Cris, faltavam uns dias para a Isabela casar. E aí, eu estava com o coração muito tranquilo de que Deus ia, apesar de tudo contra, porque, imagina, eu estava no pico da pandemia, desempregado, com mais de 50 anos, num mercado que estava diminuindo. Tipo assim, tinha tudo para dar errado, né? Mas, enfim, mas Deus está cuidando. Então, Deus vai mostrar uma porta aí, não sei qual é ainda, mas Deus vai mostrar. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou para Belém, vou casar minha filha. Quando eu voltar, eu resolvo. Deixa a vida seguir. Vamos para frente. E peguei um avião no mesmo dia. Eu entrava duas... Eu entrava uma da tarde na Record. Eu entrei, fui demitido. Fui embora para casa, liguei para a Cris, fiquei meio assim. Falei, ah, quer saber? Vou embora para Belém. Falei um avião de noite, fui bater em Belém de madrugada. Nossa. E daí, dois dias depois, eu não falei nada para ninguém, não fiz post na internet, aquele negócio de, ah, fim de ciclo, não sei o quê. Não sei nada daquilo. E, enfim, me reservei. E aí, mas enfim, o mercado de comunicação é um mercado em que as pessoas falam... De comunicação mesmo. A galera conversa mesmo, né? Galera fala, é. Vaza. É. Então, assim, dois, três dias depois, o pessoal começou a me ligar. Alguns amigos começaram a me ligar. E eu recebi, naqueles dias, naquela semana, eu recebi três propostas de emprego do mercado. Uma, inclusive, da Record, para ser diretor de jornalismo na emissora de Bauru. Porque eu tinha sido mandado embora de São Paulo, porque São Paulo não tinha condição. E eu tinha um salário de executivo, enfim. Mas a emissora de Bauru estava usando de gerente de jornalismo. Aí o pessoal, o diretor de Bauru me ligou. Falou, ah, vem para cá, vai ser tal. Vai ser bacana, não sei o quê. E aí eu recebi uma ligação do Canal Rural. E recebi uma ligação da Jovem Pan, que estava montando a sua TV. Tem um grande amigo, que era diretor de jornalismo lá. E a gente conversou, enfim. E aí, do nada, me liga o Arival. Você já se conhecia? A gente já se conhecia. O Arival esteve em Belém, uma época, numa conferência de mulheres. Ele pregou numa conferência de mulheres. Não me lembro se foi a primeira. Acho que foi a primeira conferência de mulheres da igreja de Belém. Belém. Ele pregou lá e eu era presbítero. E aí a gente foi almoçar junto. Eu, ele, o pastor lá da igreja de Belém, o pastor Ronald. Fomos lá na Estação das Docas. Aproveitar a maravilhosa culinária paraense. Vamos lá comer. E conversamos, conversamos muito a respeito de comunicação. E aí, quando eu vim para São Paulo transferido, eu vim pagar uma visita para o pastor Arival aqui. Na igreja de Pinheiros. Eu fui para a igreja da Lapa, porque era mais perto de casa. Eu me embrei na igreja da Lapa. Do pastor Sérgio Lima, que é um querido também. Mas eu vim pagar uma visita para o Arival. Falei, ah, preciso ir lá em Pinheiros e pagar a visita para ele. Marquei e vim aqui pagar a visita. Ele me mostrou a TV. A TV já estava funcionando. Já estava aqui nesse prédio onde a gente está hoje. Mais embrionária, obviamente. No meio da pandemia, enfim. Não estava tendo programação ao vivo. Estava tudo um pouco confuso. Mas conversamos, trocamos telefone. Ele me deu o telefone do Marcos. Eu já era pastor hoje. Ele era seminarista. Conversei com o Marcos, algumas ideias e tal. Mas, assim, minha vida na Record. E aí o pastor Arival me ligou. Arival me ligando. Eu liguei. Eu atendi. Falei, oi, pastor. Ele falou, ah, eu preciso de alguém para tocar IPPTV. Porque a gente precisa profissionalizar, etc, etc. E eu acho que ele estava querendo que eu indicasse alguém, na verdade. Porque ele não sabia que eu tinha saído da Record. Eu não falei para ninguém. Quer dizer, o pessoal do meio sabia, mas o Arival não tinha como saber, obviamente. E aí eu falei, pastor, eu estou no mercado. Eu fui demitido e tal. Ele falou, não, então vem para cá conversar. Eu já imaginei o Arival. Eu já imaginei o Arival. Está aqui o contrato. Mas você assina qualquer dia. Vem. Eu falei, pastor, eu estou em Belém. Eu vim casar minha filha. Que dia que você chega? Eu falei, não, vou aí. Quando eu chegar, eu vou aí. Aí casei a Isabela. Tudo bem. Vim embora. E aí fui atrás dessas propostas. Ouvi as propostas e deixei aqui por último. Falei, ah, por último eu vou lá na igreja. Aí eu vim aqui na igreja e conversamos. O conselho da Junta Missionária estava, na época, a igreja, desculpa, na época a IPPTV ainda está, mas estava mais diretamente debaixo do guarda-chuva da Junta Missionária de Pinheiros. Vim, conversamos, o pastor me fez uma proposta dentro do possível. Ele falou, olha, é isso aqui. Qual é o mínimo que você precisa para vir trabalhar com a gente? E ele fez a proposta e eu liguei para a Cris e falei, olha, eu acho que Deus está me mostrando um caminho diferente para a minha vida. Totalmente diferente. Quer dizer, eu poderia voltar para uma emissora comercial, mas eu entendi que Deus estava me abrindo uma porta, assim, tipo, está aqui o que você desejou durante tanto tempo na sua vida, né? Juntar o ministério com o seu trabalho. Nossa. E eu acho que... Aí a gente orou por telefone mesmo e aí, tipo, o pastor me deu 15 minutos para pensar. Meu Deus, imagina. Aí eu liguei para... Uma decisão que impacta a família inteira. Você tem 15 minutos para pensar. É, tipo, eu liguei para a Cris e tal e voltei e falei para ele, falei, olha, estamos dentro. Vamos lá, pastor. Vamos tocar em IPPTV. Aí eu comecei imediatamente. Eu fui almoçar com ele... Só casou a Isabela e acabou, né? E já voltou. É, não. Já voltei. Eu voltei e imediatamente comecei no mesmo dia que eu aceitei. No mesmo dia que eu vim aqui conversar, que eu aceitei, isso foi de manhã. Eu almocei com o pastor Arival e tal e já vim para... De tarde ele já me apresentou aqui. O pastor Arival com o Quirino. Depois do almoço ele já me apresentou aqui, eu já sentei com o Marcos e aí já começou a... Tem quanto tempo isso, querido? Vai fazer três anos em maio. Nossa, quando a gente olha em três anos o que era e o que é IPPTV, vou deixar você falar dos números. Quando começou que não tinha essa coisa online, ao vivo e tal? Não, tinha. A gente já tinha. Não como hoje? Não, 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 não. Eu lembro que o pastor Algo falava de quando ia gravar, era mó... Tipo, não era ao vivo, tinha que gravar, não era? Era muito diferente. É, alguns processos eram muito diferentes e não tinha uma grade de programação muito rigorosa, definida por horários, ainda não tinha a coisa dos breaks, não tinha a chamada de programação, não tinha a chamada das programações da igreja, por exemplo. Então, assim, a gente foi agregando coisas, foi agregando produtos, vieram os podcasts, a gente trouxe a ideia do jornalístico, do Notícias do Bem, transformamos o programa da manhã no Tudo Mais, que hoje está com a Daísa. Enfim, a gente foi trazendo essa coisa da variedade de programação, mas sempre com conteúdo cristocêntrico, né, sempre com a nossa visão cristocêntrica, e ao mesmo tempo, entendendo o funcionamento do YouTube, entendendo como a gente pode crescer, como a gente pode alcançar mais pessoas. O YouTube era novo também pra vocês? Não, pra mim, zerado. Não sabia nada de YouTube quando eu cheguei aqui. Sabia nada, sabia nada. Porque pode, né, quem está assistindo a gente pensar, mas já era da comunicação uma coisa, uma coisa... TV aberta é um outro mundo. TV aberta é um outro mundo. No TV aberta, eu trabalhava com o Ibope real time, né, eu trabalhava com o Ibope minuto a minuto no meu telefone. Então, por exemplo, eu botava um jornal no ar na emissora local e ficava olhando pra ver se aquela matéria estava indo bem, se não estava, se o ao vivo, se o link do repórter estava indo bem ou se não estava. Se estivesse indo bem, a gente segurava, se estivesse indo mal, a gente derrubava. Enfim, a lógica da emissora de TV, a lógica da televisão é outra, totalmente diferente daqui. E o tamanho é outro. Então, por exemplo, na redação de Belém eu tinha 80 jornalistas trabalhando pra mim. Fora pessoal de operações. Eu tinha quase 100 pessoas de operações, entre cinegrafista, diretor de TV, operador de caracteres, editor de imagens, etc. Eu tinha mais ou menos umas 100 pessoas, motorista, técnico e tal. E eu tinha, na redação, eu tinha 80 jornalistas numa redação que virava 24 horas. Eu gerenciava muita gente. Eu gerenciava a redação. O pessoal de operações ficava... Tem um gerente de operações, a gente trabalhava em conjunto, mas eu gerenciava ali 80 pessoas. Então, os processos todos eram muito diferentes. Porque você tem, por exemplo, um chefe pra cada departamento, pra cada setor da redação. Aí você tem equipes específicas pra cada setor da redação. E aí você fica, você trabalha com o Ibope, real time, mas enfim. É um jogo muito diferente do YouTube. Então, quando eu cheguei aqui, até eu entender o YouTube, eu levei um tempinho assim. Tipo, mas como é que isso funciona? O que é isso que faz? O que é essa métrica? Quem são as pessoas que nos assistem? O que as pessoas que nos assistem querem ver? Isso, pelo menos, é igual a TV. A TV aberta também é isso, né? É você entender o seu público. Pra quem você tá falando? O que esse cara que tá te vendo quer ver? Como é que eu vou atrair mais pessoas? Essa lógica é parecida. Mas as estratégias são diferentes. As estratégias do YouTube têm a ver, às vezes, até com a thumb. Tem a ver com o título. Tem a ver com o tagueamento. O que você bota lá nos hashtags da descrição do vídeo. Então, você tem uma porção de... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, tive que aprender tudo isso. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando, vai trazendo gente, vai agregando, vai aprendendo, vai trazendo gente que sabe mais também. E ensina aqui, aprende ali e vai testando, né? Tentativa e erro. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Tentativa e erro. E aí, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo crescer. Um fotógrafo ficava aqui com a gente e ele falou, gente do céu, vocês ficam 24 horas. Vocês estão igual ao CNN. Eu falei, você é quase a mesma coisa. Mas é que a gente não fica 24 por dia ao vivo, né? A gente tem reprise e tal. Mas a gente tá com uma rotina de trabalho, por exemplo. Em que muitas vezes a gente tá com um programa ao vivo, gravando aqui, gravando podcast, gravando quadro. Quer dizer, a gente tem, às vezes, duas, três, quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo nos estúdios diferentes. A gente tá gravando aqui, a gente tá com um programa ao vivo agora e tem gente gravando no outro estúdio, gravando quadro no outro estúdio. Então, eu tenho três ações de produção acontecendo simultaneamente. E esse é o grande desafio do YouTube, eu acho. É a produção de conteúdo. O YouTube exige que a gente produza muito conteúdo pra que a gente possa se tornar relevante. Não dá pra você se tornar relevante se você não tiver conteúdo pra oferecer. Você precisa ter conteúdo, precisa ter conteúdo novo, precisa ter conteúdo bom. Bem produzido. Não adianta você produzir qualquer coisa também e botar lá. Não, a gente já tá comentando ontem, né? O Quirino, ele fez a retrospectiva em janeiro, né? Janeiro. Profissional. Ele é a Daísa, assim, você assiste, você fala assim, gente, e é, é, não deixa nada a desejar pra qualquer outra. Não, não deixa nada a desejar. É sensacional isso. Não, tudo lindo, aquela parte atrás, a luz. Os programas. Ele todo, é. Como diz a Renata, ele todo organizado. Organizado, é. O que é raro, que eu só venho, vocês que me veem de vez em quando aqui, de vez em quando eu tô bem desorganizado, né? Não, o Quirino... Camiseta, não fiz a barba. Hoje dá de camisa. Não, mas tem semana que eu não faço nem a barba, né? Vocês já me pegaram aqui de barba sem fazer. Que preguiça. Mas, Quirino, é muita responsabilidade, né? Quanto mais dado, mais é cobrado. Sim, a responsabilidade é muito grande. Exatamente. A gente, que não é ninguém na fila do pão, recebe um comentáriozinho ali e já fica assim, Não, e aí quando a gente... E aí é isso, quanto mais a gente faz, mais a gente tem que fazer. E é um dia depois do outro, entendeu? Hoje a gente fez, amanhã a gente tem que fazer de novo. Ontem o pastor Arival falou que motivação é 50% automotivação e 50% resultado. Você se vê assim também? Ou tem algum momento que você fala, ai, tô cansado, vou desistir? Não, 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 não tem. Nunca tive essa de desistir, não. Por isso dos resultados, então, né? Esse negócio de desistir nunca fez parte da minha vida, não. Até porque se eu tivesse desistido, eu não tive a opção de desistir. Então, isso, eu acho que das boas lições que ficaram do meu passado, eu diria pra vocês que essa talvez seja uma das boas lições, assim. Eu não tive chance, eu não tive a opção de desistir, de encostar, de... Vou jogar tudo no ar. Vou, é. Não, eu tive que ir... Sabe aquela coisa de olhar e falar assim, eu vou à vida? É, tipo... Eu tô indo à vida. O que vai acontecer, eu não sei, mas me segura. Que eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Igual você falou ontem, né? Que você ouviu. Quem que era que falou que você... Ah, um autor que eu gosto muito, né? O Felipe Ansei. É um autor cristão. Eu leio... Ele tem várias obras. Enfim, até recomendo. Se você gosta de bons livros, eu recomendo. Felipe Ansei é um bom autor. Não é, talvez não seja tão conhecido assim no Brasil. Mas ele era jornalista também, como eu. E ele, num determinado momento, também fez essa transição de deixar a TV comercial e ir pra... E se dedicar à obra, né? No caso dele, como escritor. E aí ele... Tem uma frase que ele diz que ele deixou de dar notícias urgentes pra dar notícias eternas, né? Glória a Deus, gente. E eu acho que isso encaixou pra mim também, assim. Eu deixei de dar as notícias urgentes do factual, né? Do jornalismo diário. Aquela coisa que nas praças, no interior do Brasil, é muito mais... Muito mais violento, né? O jornalismo é muito puxado, assim. Então é aquela coisa de você fazer um ao vivo de homicídio, por exemplo. E você segurar o repórter ao vivo falando do homicídio de uma pessoa. E a polícia tá lá. E os caras tão recolhendo o corpo. E você tá ao vivo ali segurando aquilo. A gente deve ver de tudo. É, não. Eu, como repórter, vi de tudo, né? Eu, como repórter, vi de tudo. E como que era isso pra você? Tipo, difícil? Difícil. 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 Porque, assim, a gente não concorda com um monte de coisa que a gente faz. Mas a gente tem conta pra pagar, enfim. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim... Ou não. Quer dizer, mas é por isso que eu sempre orei, assim, pra Deus me mostrar um outro caminho, assim, um caminho que eu pudesse... E não é que a gente não tenha zero... Não é que eu tenha zero estresse na IPPTV. Não, não é isso. A gente tem os nossos probleminhas pra resolver. As coisas acontecem. Tem um desentendimento aqui. Tem um coelho que escapa ali. A gente tem que sair correndo atrás do coelho. Alguém fala um negócio no ar que não pode. Enfim, essas coisas acontecem. Você tem um estressezinho. Eu tenho entendido muito com você, assim, o cuidado com relação... Aos detalhes. Aos detalhes. Ao que a gente tá levando. Porque a gente tem que pensar... Às vezes a gente pensa por nós mesmos. Não, nós temos que pensar por quem tá nos ouvindo. Por quem está nos assistindo. Será... É aquela coisa de ser pedra de tropeço. Verdade. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu vou tomar uma cerveja e eu vou postar uma foto minha tomando cerveja? Não, né? Porque... Independente de você tomar ou não. Eu, particularmente, não tomo. Sim, eu não... Mas isso é uma questão minha, né? Mas é isso. Você não pode ser pedra de tropeço. Então, assim, se você pensa que alguma coisa que você vai colocar no ar, o que você vai falar, o que você vai exibir, como é que o irmãozinho vai receber aquilo? Será que o irmãozinho tem a mesma maturidade espiritual que você? Será que o irmãozinho tá pronto praquilo? Será que você não vai ser pedra de tropeço na vida do irmãozinho com determinadas ações, ou atitudes, ou falas, ou... Enfim. A gente tem que pensar nisso o tempo todo, porque a gente tá falando pra muita gente. Exatamente. O pastor falou ontem que tinha um cara na barraca, na praia, vendendo coco, e mandou alguém da igreja, sei lá, foi comprar, e a TVzinha da barraca ligada na IPPTV. Então, às vezes, a gente não tem noção. Mas, querida, às vezes... A gente não tem noção. Não, a gente não tem noção. Outro dia eu tava conversando com o pastor Edval, ele falou exatamente isso pra mim. Muito, gente, não tem noção. Ele falou assim, e às vezes acho que Deus também não deixa a gente ter pra gente não ficar soberbo. É. Porque aonde a gente vai, aonde a gente vai, as pessoas conhecem a IPPTV. Aonde a gente vai. Eu estive fazendo um documentário... Eu ia entrar no assunto documentário. É, eu estive fazendo vários documentários. O ano passado foi um ano recheado de documentários. Esse ano eu quero fazer outros também. E essa tem sido uma boa vertente de trabalho pra mostrar, e ao mesmo tempo tem sido importante pra gente como resultado de audiência. As pessoas gostam de ver esse tipo de material. As pessoas gostam de assistir documentários bem produzidos, bem editados, enfim. Eu tava no sertão do Piauí com divisa de Pernambuco. Aí eu fui gravar, eu tava fazendo um documentário sobre os poços artesianos. Sobre a nossa campanha de poços. Aí eu fui com o pessoal do Instituto Água Viva. Aí a moça falou assim, a gente tava em Caridade, em Betânia do Piauí. Ela falou, a gente vai pra Santa Filomena, que é sertão de Pernambuco. A gente atravessa o estado aqui. Vamos pra lá e tem uma comunidade rural. Que fica no interior da cidadezinha. Assim, tipo... É o interior do interior do sertão. Aí lá vou eu pra fazer. Porque lá a igreja presbiteriana de Pinheiros furou dois poços naquela comunidade. E mudou a vida das pessoas. Que benção. Agora, eu chego lá pra gente encontrar as missionárias que iam nos acompanhar na propriedade rural. E aí a missionária falou assim, ah, na IPPTV, a gente assiste a IPPTV? Como assim? Gente do outro lado. É, tipo assim... Você tem assim, aí eu fui pra Dourados, aí eu cheguei em Dourados, as pessoas na aldeia. Tipo assim, ah, a gente vê você na IPPTV, não sei o que, etc e tal. Então assim, a gente não tem noção do tamanho do alcance da IPPTV. Como um todo, mas muito mais, especificamente, dos cultos e da pregação da palavra. Então, exemplo. Culto de domingo de manhã às oito da manhã, a gente tá tendo, às vezes, nove, dez, onze mil pessoas assistindo culto. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Ao vivo. No fim do dia, esse culto já tá com mais de vinte mil visualizações. Se a gente pensar nisso. No outro dia, você já tá com... Pensa um templo com esse tanto de gente. É uma grande igreja. No outro dia, você vai ver, já tá com vinte e tantos, trinta mil visualizações o culto. Então assim, essas pessoas estão sendo alcançadas pelo evangelho. Essas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra. Essas pessoas estão sendo alcançadas pelo verdadeiro evangelho. Porque a gente olha pra internet, a gente vê tanto desserviço ao evangelho. É verdade. A gente vê tanta coisa ruim sendo propagada. Tanta gente falando bobagem na internet. Que a gente sente que a gente tem que crescer cada vez mais mesmo. E não é que a gente quer crescer pra gente. Não é que a gente quer crescer pra igreja. Não, não é isso. A gente quer que mais e mais e mais e mais pessoas tenham acesso à palavra, ao evangelho, aos trabalhos que a igreja faz. Ao que é efetivamente o cristianismo. O cristianismo puro e simples. Os pastores sempre falam disso. Tem um livro. Tem um livro. Mas os pastores sempre falam disso. O evangelho é simples. A mensagem do evangelho é simples. A mensagem do evangelho é a mensagem do arrependimento. A mensagem do evangelho é a mensagem do... Recentemente, também você fez um documentário sobre o cristianismo. Eu fiz a história do cristianismo. Eu sentei com o pastor Nilson e a gente fez o que tá indo. Graças a Deus, tá tendo uma boa audiência. E é um documentário que a gente dividiu em quatro partes. Contando o início da igreja, a Idade Média, a Reforma e a Idade Moderna. E a igreja nos dias de hoje. Traçando ou produzindo um documento histórico. Na verdade, ele não é um documentário teológico. Apesar de, obviamente, deputadas de teologia. Mas ele não é um documentário que se propõe teológico. Ele é um documentário que se propõe histórico. Então, se você assistir, você vai ver ali o desenvolvimento da história da igreja. É um documentário histórico. É um documentário que poderia passar em qualquer canal de documentário. Discovery, History, enfim. Ele tem a mesma pegada de produção de um documentário de história. A Idade é essa. Então, a gente quer, na verdade, é isso. É alcançar cada vez mais pessoas. Não para nós mesmos. Ou para a Igreja de Pinheiros. Ou para a IPP. Não. A gente quer que cada vez mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. E aí a gente está buscando também, para isso, obviamente, outras plataformas. Para que as pessoas possam acessar de outras plataformas. A gente está com um projeto do nosso streaming próprio. Que, se Deus quiser, deve sair agora nos próximos dias. Talvez até o final de fevereiro, no máximo. A gente tem a expectativa, talvez, antes de ter o nosso próprio streaming. Que é o IPP+. Eu ia falar agora. Acho legal você explicar. A gente que está aqui sabe. Mas, para quem está nos assistindo, o que seria? A ideia do IPP+. É que você vai ter todas as frentes de trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Num aplicativo só. Que você vai baixar no seu celular. Enfim. No seu computador e tal. Que é o IPP+. Então, a gente vai ter lá a Editora Exion. Vai ter lá o EAD Pinheiros. Os cursos do EAD Pinheiros. Vai ter lá a Junta Missionária de Pinheiros. Vai ter a Rádio Pinheiros. E vai ter a IPP TV. Então, você vai poder assistir também toda a programação da IPP TV pelo IPP+. Que legal. Que é um streaming próprio. Você se acha muito criterioso? Assim? Perfeccionista? Muito. 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 Muito chato. Muito chato. Volto naquela... Vocês vão contar uma coisa aqui. Quando a gente termina de trabalho, alguém fala assim, ó. O Quirino está chamando vocês duas. É a Matheus. Olha lá, o Matheus dando risada. Ontem, sabe o que ele falou? Ele falou assim, querido. Eu não sei por que vocês têm medo, porque eu não quero nada, né? Eu sempre falo algo que não tem nada a ver com a gravação. O Matheus ontem, ele falou assim, olha. Eu não sei o que vocês fizeram. Mas o Quirino pediu pra vocês passarem lá de novo. Mas o Matheus também está botando terror, né? Não, mas ele fala isso. Ele faz de propósito. É, de propósito. E eu não sei por que vocês ficam nervosos. Porque, tipo... A gente chega lá assim, o que foi, querido? Eu sou tão... Eu só tenho cara de bravo, gente. É, realmente. É verdade, viu, gente. É cara de bravo. Eu sei que eu tenho cara de bravo. Os toques são sempre pra ajudar. Sempre. E a gente que tá aqui entende nada do que a gente tá fazendo. Então a gente aprende, né? Não, eu tô sempre ajudando, assim. E eu me considero uma pessoa de um coração razoável. É verdade. Pecador, miserável, mas eu tento ser bonzinho, assim. Não, é verdade. Mas que a gente brinca com isso. A gente, o chefe tá chamando. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que a IPPTV tá alcançando não só presteriano, né? Não. A gente olha pro perfil do canal, por exemplo. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, pelo YouTube mesmo. Fizemos uma pesquisa interna ali com os nossos assinantes. E a gente descobriu que a gente tem cerca de 20% por aí de presbiterianos inscritos no canal. É, não sabia, né? É. Caramba! A gente tem, é, a gente tem, assim, até pelo tamanho do canal, que tem 1.300.000, a gente tem, tipo, 2, 3% de membros da IPP, que fazem parte dos inscritos. Acho que 2%. É só a gente pensar na segunda-feira no Conexão. Só você pensar, é. Aí a gente tem mais ou menos, a gente tem mais ou menos 20% de presbiterianos. Se você pensar que o rebanho presbiteriano brasileiro tem 700.000, 800.000 membros, é o que a IPP nos dá de informação, né? 700, 800.000 membros. O rebanho presbiteriano do Brasil. A gente tem 1.300.000 inscritos no canal? Não ia dar nada. Não tem. Então, assim, aí a gente tem, nessa ponta, os presbiterianos aqui, nessa faixa de 20%, na outra ponta lá, a gente tem pessoas que não declararam denominação ou são desigrejadas. 20 e tantos por cento, 25, 26% de desigrejados e sem denominação. Gente, é mais do que a... São mais do que os presbiterianos. E o grosso ali, o miolo, pentecostais, neopentecostais. Não é porque lá em Maringá a gente foi visitar uma igreja da Cine. E é legal ver essa diversidade no nosso canal. Porque todos estão recebendo a palavra. Ele fala como se fosse da igreja deles. Do presbiteriano. E é muito bacana porque as pessoas fazem, se sentem parte. Exato. E a gente, o pastor Arival, também tem essa coisa de falar nos cultos, né? Do membro online e tal. Do membro online do desigrejado. Do desigrejado. Não, o pessoal da Cine é total. Fala da IPP TV com os presbiterianos. Mas a gente quer... A gente quer, obviamente, que essas pessoas participem dos cultos. Das suas igrejas, né? E que vão para as suas... E esses que estão lá na ponta, desigrejados, sem denominação, etc. E tal. Que procurem uma igreja. A gente não quer substituir a comunhão. Não é isso. O objetivo da IPP TV não é esse. Não é substituir a comunhão. É alcançar, evangelizar. E é legal reforçar isso, né? Porque... As pessoas podem pensar assim. Ah, vocês querem ser uma igreja online. Não, não é isso. A gente quer alcançar as pessoas com o evangelho. Pregar o evangelho nesse grande campo missionário que é a internet. Porque é um grande campo missionário. E como eu já disse, tem muita coisa ruim. Então a gente quer levar a coisa boa. Quer levar a verdadeira palavra para esse grande campo missionário. Mas a gente quer que as pessoas vivam em comunhão. Que as pessoas participem da vida das igrejas. Que as pessoas sejam ativas nas suas igrejas. E até mesmo alcançar quem não pode ir na igreja. E aí você tem esses aspectos assim. Do interior, do interior, do interior. A gente que está acamado. As pessoas estão doentes. As pessoas, enfim. Que não podem ir eventualmente. Mas aí são as eventualidades. E muitas vezes eu já não ouvi aqui na igreja. Que eu comecei a assistir online. E agora eu vim visitar e estou participando. Então, eu fiz essa experiência ano passado na classe de casais. Que eu sou professora aqui da IBD de casais. Da igreja aqui. Da nossa igreja aqui. E aí eu dei a primeira aula da classe de casais ano passado. E aí tinha lá, sei lá, acho que uns 20, 20 e poucos casais. E aí eu resolvi fazer uma primeira aula assim. Ah, vamos, no começo da primeira aula. Tipo, vamos nos conhecer aqui, né? Vamos interagir. E aí eu acho que desses 20 e poucos casais. A gente foi conversando e tal. Eles foram se apresentando. Tranquilamente, assim. Uns 8, 10 casais. Quase metade da classe. Veio para Pinheiros por causa da IPP TV. Ah, porque eu assisti a ITV. Aí eu vim para cá. Ah, porque na pandemia a minha igreja fechou. E não tinha transmissão. Aí eu estava vendo a IPP. Aí quando voltou a abrir a igreja, eu vim para cá. Ah, porque eu era da denominação tal. Mas eu não estava encontrando a palavra lá. E aí eu comecei a assistir a IPP TV. E aí eu vim para cá. Então os testemunhos são sempre esses. E eu já tive testemunhos de pastores. de outras igrejas do Brasil dizendo a mesma coisa. Tipo assim, de pessoas que chegam na igreja e falam assim. Ah, a igreja aqui é a mesma da IPP. É a igreja do Hernandes, do Aribal. Porque as pessoas associam com os pastores, obviamente. É verdade. E aí os pastores falam. Não, sim. Somos a igreja presbiteriana do Brasil. E tal. É a mesma denominação e tal. E assim, muitos pastores já compartilharam comigo essa coisa de receberem pessoas, receberem visitantes que se tornaram membros, que conheceram a igreja presbiteriana através do trabalho da IPP. Isso é o quê? Isso é evangelismo. Gente, falando em evangelismo... Isso é missão. Vamos agradecer, né? Isso é trabalho missionário. Bom, vamos agradecer quem está com a gente desde o começo. Apoiando na missão. A gente tem muito patrocinador. Só coisa boa. Só coisa maravilhosa. Tem que pagar o salário do Matheus. Matheus ganha bem. A gente quer mostrar o Matheus, mas ele não deixa, querido. É, ele não deixa. E como é ele que coopera as câmeras, né? Exatamente. Tá se achando, ó. Gente, Qualicare. E a gente tem cupom de descontagem chique, amiga. Eu também acho chique quando a gente fala assim, ó. Entra lá no site. Redireção 10. Porque é família protegida. E pra você... Não precisa ser só pras mãos. Nem pro rosto. É pro corpo todo. É pra tomar banho. Eu digo por experiência pró. São duas fragrâncias, né? Erva doce e blooming. Erva doce. O meu preferido é erva doce. E a gente gosta de reforçar, porque o Quirino colocou aqui que, né? O evangelismo, o motim da IPPTV, que é uma TV missionária. Então, quem investe na IPPTV e aí, né? Vai investir em missão. Exatamente. Não é, Quirino? Aliás, você que tá nos assistindo e quer ser parceiro da IPPTV, entre em contato. Entre em contato. Por favor, tá? E há várias coisas assim. Porque é isso. Investir na IPPTV, a gente tem... Eu falo isso sempre, né? Quando eu participo de reuniões com o Bruno, lá do nosso departamento comercial, eu falo sempre pras pessoas, assim. Tem toda essa coisa dos nossos números, que são ótimos, que são grandes. As pessoas assistem, etc. Tem o retorno financeiro, tem a entrega comercial que a gente faz e que é caprichada, etc. Nada disso é tão importante quanto o fato de que você tá apoiando a obra missionária. Como que é a frase, Quirino, do autor? Você parou de... Eu parei de dar notícias urgentes pra dar notícias eternas. Então, é isso. É isso. Gente, você quer apoiar que a notícia eterna continue sendo propagada? Tá aqui. Então, Qualy Care, a gente agradece a parceria de sempre. Acesse o Instagram, arroba Viva Intense Oficial, diz que viu aqui na IPPTV e vamos prestigiar quem prestigia as notícias eternas. Isso mesmo. Bileb, muito obrigada pelos looks, a gente ama. Francescato, muito obrigado. E Jeff Bastos, a gente perguntou aqui se o Quirino é criterioso, a gente só perguntou por perguntar pra proforma, porque de fato ele é. Ele preza pela qualidade, pelo bom som, pela boa imagem. E a gente tem um parceiro aqui internacional, que é o Jeff Bastos, que fica lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Jeff, ele é dono da empresa Angel Audio e Treinamentos. O Matheus vai rodar um vídeo aqui e a gente já volta pra falar. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante pra nós. O Jeff é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência, dos quais 20 anos dedicados a áudio, vídeo em igreja. Então, se você tem a sua igreja aí, que você precisa de uma consultoria, melhorar o som da tua igreja, iluminação, enfim, entre em contato com o Jeff Bastos, tá bom? Jeff, muito obrigada. Carlinha, Deus abençoe vocês aí. E é isso, né, Quirino? Aquilo ali é regressivo, é? É trem vermelho, acabou o tempo já? É assim, viu, Quirino? E ele fica incomodado na cadeira, quer dizer, avisar a gente. Tá boa já? Com o Matheus, né? É, ele começa a incomodar a gente, tipo assim, vocês vão... Porque a gente ainda tá aprendendo essa coisa do tempo, né? Eu aprendi. Porque o chefe é criterioso e tem que ser mesmo. Porque eu acho que uma coisa que você faz, Quirino, e que a gente aprende muito é com zelo, né? Com excelência. É fazer... É o princípio da mordomia. Nós não estamos cuidando de nada que é nosso. Exatamente. A gente já fazia isso quando era comercial, imagina pra Deus. A gente tem que ter mais cuidado, mais excelência. A gente tem que fazer o nosso melhor sempre, né? Exato. É isso. Você tem feito isso. É o princípio da mordomia. O que a gente pode esperar pra IPPTV 2024? Olha, tem muita coisa nova vindo aí. Tem que ter uma pergunta chique. É chique, né? O que a gente pode esperar pra IPPTV 2024? É, tem só coisa boa. Vai ter até aplicativo. Não é aplicativo, amiga, é streaming. Streaming. Como diz o pastor Mariano, só coisa boa. Só coisa boa. E como diz o pastor Arival, internacional. Internacional. Bom, tem um streaming que tá andando aí. A gente já tá no ar com a Alexa. Então, se você tem a Alexa em casa, você pode falar assim, Alexa, toca IPPTV. E aí você vai ouvir a IPPTV. Ah, não. Estamos na Alexa. Já estamos na Alexa. É uma novidade. A gente tem programas novos chegando aí. A gente teve a chegada esse ano do Júnior Meirelles, que veio como missionário. Ele vai fazer um programa de namoro com propósito. A gente tem projetos novos pra UMP, de fazer um programa de arena aí com a UMP. A gente vai ter a estreia do Conexão IPP+. Que legal. Em fevereiro, que é um programa que vai entrar colado no Conexão com Deus às segundas-feiras, repercutindo o tema do Conexão com Deus. Colado como assim? Colado. Acabou a Conexão com Deus, começa o Conexão IPP+. E o nosso? A pergunta ao vivo. Depois. Vai depois do Conexão IPP+. Ah, tá. Logo, tudo colado. Que legal. Tudo coladinho. Bom. E... O que mais? Nossa, tem muitos outros projetos em andamento aí. A gente tá... A gente tá anunciando esses, que esses aí já estão certos, assim. A gente já tá pra estrear tudo em fevereiro. Que legal. Tem muita novidade vindo aí pra esse ano, se Deus quiser. Ah, é ansiosíssima. Agora vai ter a conferência, né? Agora vai ter a conferência, muito trabalho. Vamos falar da conferência de avivamento, que acontece agora em fevereiro, né? É, não sei se já foi ou se vai ser, né? Não sei de que a gente tá falando aqui. Ah, é verdade. A gente tá gravando antes. A gente tá gravando antes. É, a gente tá gravando... Ó, pra você entender, a gente tá gravando antes da conferência. Gente, legal. Conferência é de 4 a 7. Pronto. Conferência é de 4 a 7 de fevereiro. Se não foi ainda, se não é 4 de fevereiro ainda, dá pra você participar. Se já foi, se já foi a conferência, se hoje já é mais do que 7 de fevereiro, tem problema nenhum, você vai lá, vai estar disponível pra você a playlist completa com todas as... É só assistir e maravilhoso. ...todos os períodos da conferência. Domingo de noite, segunda de manhã de tarde de noite, terça de manhã, tarde de noite, quarta de manhã, tarde de noite. Você pode maratonar a conferência, tudo disponível pra você aqui no nosso canal. E, gente, muito legal, porque eu acho que avivamento é um tema urgente, né? É, e a gente esse ano tratando de arrependimento, que é a maior necessidade da igreja. Eu acho que o arrependimento é a maior necessidade da igreja e o arrependimento é a maior necessidade nossa, é a maior necessidade do mundo hoje. Porque a gente tava falando dessa coisa do verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho é o evangelho do arrependimento. Não é o evangelho da vitória, o evangelho da prosperidade, o evangelho da saúde, até não. A mensagem do evangelho é arrependa-se dos seus pecados. Não é isso? O que Cristo pregou foi. Arrependei-vos. É chegar do reino de Deus. E as igrejas hoje não falam de arrependimento. As igrejas não falam de pecado. As igrejas não falam dessas coisas. Não deixando de falar isso. Então, o arrependimento cada vez mais, ele é a maior necessidade da igreja hoje e é a maior necessidade nossa hoje. Porque o nosso coração hoje, por conta de tudo que a gente tá vivendo, por conta da sociedade moderna, por conta de nós cada vez mais sermos ídolos do nosso coração, por conta das redes sociais, por conta dos cliques, por conta das curtidas, que já foi provado do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, que aquilo libera hormônios na gente. Exatamente. Depende do número de curtidas. Isso faz com que a gente se transforme em pessoas egocêntricas. Hoje existe uma doença, né? Que é a nomofobia, que é a nomobiofobia, que é o medo de estar sendo... E as igrejas estão antropocêntricas, né? As igrejas estão entrando nessa vibe, assim, de tipo, ah, não, você, 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 você. Às vezes esqueceram que a gente vai na igreja pra cultuar a Deus, né? Exato. A gente não tá na igreja pra receber mensagem de coaching evangélico. A gente tá na igreja pra cultuar a Deus. E é tão importante a gente falar isso. Isso me incomoda. A gente tá tendo um negócio narcisista dentro da igreja. Isso me incomoda num tanto. Nossa, muito isso. Porque as pessoas estão consumindo, infelizmente, e eu digo isso, não tô falando de denominações específicas, não, tô falando da gente. A gente, às vezes, vai pra igreja pra consumir religião. Parece que a gente tá indo no cinema. Então a gente vai na igreja, a gente quer o ar-condicionado, na temperatura que seja boa. A cadeira confortável. A cadeira confortável, de preferência, a cadeira que eu sento todo domingo, porque se tiver alguém sentado na cadeira que eu sento, parece que é meu lugar, já vou ficar bravo. A música tem que ser o louvor que eu gosto, na altura que eu gosto, com o cantor. Porque senão eu vou criticar o louvor também, que não é pra mim, é pra Deus, né? Exato. Só pra constar. Louvor não é pra você, né? Louvor é pra Deus. E tudo que tá acontecendo ali não é pra você. O que tá acontecendo ali é seu culto a Deus. É um culto público, mas é pra Deus. Então, as pessoas estão consumindo religião como se estivessem indo no cinema. Elas querem as coisas do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam, ouvir a palavra de vitória, de não sei o quê, e se não for bom, e se não for do jeito que eu quero, sai falando mal. Exato. E aí fala assim, o culto hoje foi bom. O que você sabe? O pulano tinha que estar aqui pra ouvir. O culto hoje foi bom, o culto não é pra você, bonitão. Mas eu acho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros preocupada com isso, né? O grupo de pastoreia agora, o tema vai ser, né? A próxima santidade. Sim, santificação. Mas, gente, essa é uma doença da Igreja. Então, essa conferência de avivamento, ela bate exatamente nesse tema do arrependimento, da necessidade do arrependimento, da necessidade de você olhar pra quem você é, pra você olhar pro pecador miserável que você é, pra olhar pra sua inutilidade, olhar pra você que você não sabe se você vai estar vivo daqui a 10 minutos. Exato. Você não pode garantir que você vai estar vivo daqui a 10 minutos. Sem essa de relativismo. Você não consegue. É verdade. Você não consegue. Eu acho que a palavra... É surreal isso. Você não consegue garantir que você está agora aqui arrependido. Sabe? E entendendo que você é dependente da vontade de Deus e que ele cuida. E que a gente quer botar a água lá abaixo, mas não é isso. Não, não é. Obediência é um negócio que... Não é isso. Por incrível que pareça, obediência te faz livre. Não é isso. É entender quem você é e entender quem Deus é. Exatamente. As pessoas estão torcendo essa relação. As pessoas estão se colocando no lugar de Deus. Estão botando Deus como office boy. Eu vou lá na janelinha e falo assim, Deus, quero um BMW. Me providencie porque eu determino. Que isso? E eu quero dessa cor desse jeito assim. Que isso? Quem é você? A palavra nos diz que nós somos como a erva de manhã floresce e que a noite é cortada e lançada ao fogo. Jesus nos conta a parábola do rico que construiu os celeiros e que teve uma grande colheita e a noite veio o anjo e falou louco e foi a única vez que alguém é chamado de louco nas escrituras e nessa parábola. Ele diz louco essa noite te pedirão a tua alma e o que tem se preparado? O que será? Você não é capaz você não é capaz de definir a sua vida. Você não é capaz de saber o que vai acontecer na sua vida. Você não é capaz. Você precisa depender de Deus. Você precisa depender de Deus. Em toda situação. Todas. 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 Todas as áreas. Todas. Ou você crê em Deus e que Ele está cuidando e que tudo o que está acontecendo. Então Deus, esse aqui você cuida e esse sou eu. Ah não, não, não. Ou então quando está em crise você fala assim Senhor, me ajuda aqui e tal. Aí quando a coisa dá uma melhorada você tira da mão de Deus. Você fala não. Exatamente. Está tudo bem. Agora é esse que eu cuido. O senhor já fez a sua parte aí. Obrigado, valeu. E aí a gente esquece até de agradecer. É isso aí. Não tem palavra de gratidão. E infelizmente a gente tem que terminar mas como ele está aqui sempre Nossa, já acabou. Já, o Matheus já torceu três vezes ali. É, então bora, tchau. Bora, né? Porque senão o chefe fica bravo. Gente, mas a gente quer... Quirino, muito obrigada pela disponibilidade. Prazer estar com vocês. E obrigada pela oportunidade. Imagina. Gente, vamos orar pela vida do Quirino, viu? Você está aí nos assistindo porque o bagulho é louco, tá? E é isso. Muita coisa contra, claro. Obrigada, Quirino. Exatamente. Pelo tempo, pela disponibilidade. Prazer estar com vocês. Obrigada pra você que nos assiste. Até o próximo episódio do Redireção, se Deus quiser. Um super beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho